A propriedade dos agricultores Marciano de Quadros e Junara Linhares, localizada no interior do município de Gramado dos Loureiros, sediou o Dia de Campo de Defesa Sanitária Animal, promovido pela EMATERI Prefeitura, no último dia 19 de maio. As obrigações sanitárias do produtor rural, o controle de carrapato e o uso da homeopatia animal foram assuntos abordados durante a atividade. O ciclo do carrapato e os métodos para controle foram destaque e o uso da homeopatia foi apresentado como uma alternativa nesse processo. Em Gramado dos Loureiros, o trabalho da EMATERI utilizando a homeopatia animal tem apresentado bons resultados e tornou-se uma referência para a região. Segundo os extensionistas rurais, 70% dos produtores de leite do município já fazem uso da homeopatia para controle do carrapato, além de outras doenças como mastite, retenção de placenta, edemas de úbere, entre outras enfermidades. Legenda Adriana Zanotto